Olá a todos, na aula, queria agradecer mais uma vez o convite aqui pela Academia Brasileira de Ciências, Pedro Irã, da Sociedade Brasileira de Cineologia, muito feliz de estar aqui com todos, podendo debater em alto nível esse assunto que é tão caro a todos nós. Acho que não restou muito para eu falar, o Ricardo, basicamente, deu uma cobertura integral ao tema e, por isso, vou tentar ser bem pontual nas questões de proposição, sem se me ater tanto aos gaps que eu acho que já foram muito bem abordados pelo Ricardo na apresentação dele. Praticamente, vou ter um poteiro bem, realmente, curto e objetivo, deleitei meus 100 primeiros slides e o Renato... Você está cursando engenharia, a gente não está sabendo, não está fazendo a distância. Depois que eu vi a apresentação do Ricardo, deixa eu deletar a metade da minha apresentação. Mas, brincadeira à parte, vamos fazer uma abordagem rápida pelos principais marcos, que chamassem de direito cavernícola, direito de espereologia, a decisão do STF, que é interessante abordar alguns pontos dela, tratou sobre o decreto 66408, que dá alguns balizadores sobre o tema, as consequências derivadas do decreto, que eu acho que é um grande marco que rege a espereologia, e as proposições que estão em curso, que estão em debate na mesa, nos projetos de lei, e proposições aqui que eu ouço fazer algumas provocações para o setor pensar em conjunto, mineração e profissionais que atuam no setor de escereologia e profissionais da ciência. Eu vou recuperar um pouquinho o que o meu amigo, o colega Ricardo Caneiro, mencionou aqui. A gente vive um burlão sério no nosso país, em termos de implementação do que é o direito, propriamente dito. O Ricardo deu uma série de exemplos, eu queria só retomar a parte deles, para a gente ter uma melhor compreensão do que eu vou falar. Em termos de ciência do direito, a gente está lidando aqui com um ramo específico de ciência do direito e todo o direito ambiental, a gente tem uma dificuldade muito grande de implementar, seja porque ele traz um viés, um componente técnico muito forte, de difícil compreensão, quando a gente está na ideia do sexo comum. E há uma diferença muito grande entre a implementação e a legislação, se a gente olhar a realidade de outros países. Só para dar um exemplo, na linha do que o Ricardo mencionou no início da apresentação dele, outra vez eu estava acompanhando um grupo de pesquisadores de uma universidade pública, no caso a USP, estava acompanhando eles, fazendo o percurso pelo campus e andando pela avenida, a gente passou por uma lombada e o professor de fora, de um outro país asiático, perguntou, mas o que é isso de lombada? a tecnologia foi o que ocorreu na sua implementação. Com falta de alguma legislação um pouco mais robusta, mais encorpada, que desse uma diretriz muito clara do setor, ocorreram inúmeros atos, seja por iniciativas do Imbamba, que precisava mesmo, por falta de uma carência de uma normativa para ele licenciar usos ou impedimentos que tinham permissão de convidados. Vindo um aumentando ele através de portarias, o CONAMA, dentro da sua esfera, tinha competência através de uma resolução, depois veio um decreto, enfim, tudo isso foi montando esse COAL com um aglomerado de legislação sem muita ordem, sem de organização. Hoje a gente sofre desse mal, mas os principais marcos, vamos dizer assim, que afetam o setor e a gestão de cavidades no país. O primeiro deles, que é a Lei 3.924-61, fala de monumentos arqueológicos e históricos, ela traz no seu artigo 2º, a linha B, uma definição de sítio com vestígios de ocupação pelos paleoameríndios, considerado patrimônio nacional, entre eles grutas e cavernas. Cita-se como exemplo disso. Essa legislação, ela tinha um viés de proteção do patrimônio cultural, regida pela Constituição da época, não como um bem exato da União, mas como um elemento do patrimônio cultural que deveria ter a proteção do poder público. E essa proteção, ela era passível de ser estudada do ponto de vista científico, analisada, colhida as informações, registradas e depois liberada para usos econômicos essas jazidas, seja no formato de grutas ou lapas. E um próprio artigo muito específico, talvez a origem de alguma coisa que foi colocada no Decreto 6640 de 2008, previa que, para fim de intervenção, era possível fazer uma negociação e deixar uma área testemunho daquilo que era necessário suprimir para uma atividade econômica. Era isso que estava expresso nessa legislação da época. após essa legislação, o outro marco significativo veio com a Constituição de 1988. O artigo 20 colocou ao lado dos recursos minerais as cavidades naturais subterrâneas como bens da União. Aqui, não entendam bens como aquele patrimônio, como poderia ser um prédio público de domínio da União, que ela tem uma disposição específica e regras específicas para a aplicação. A gente está falando de bens de uso comum do povo, a semelhança que ocorre com outros bens, como ele está ali no próprio artigo 20, como ocorre com o recurso hídrico. O Rio Federal, que também é um bem da União, você tem livre acesso a ele, mas de forma organizada, muitas vezes para você fazer uso econômico, você depende de um ato autorizativo. Nessa linha que tem que se olhar esse conceito de patrimônio da União. Uma particularidade, no artigo 216 da Constituição que fala sobre patrimônio cultural, não tem uma linha falando sobre espereologia ou sobre proteção de cavidades. É um artigo que traz um conceito muito abrangente, envolvendo até bens de valores históricos e arqueológicos, mas depende de uma referência a grupos formadores da sociedade brasileira. Você precisa identificar esse valor nesse bem, individualizar através de processos próprios, como inventário, tombamento e outros mecanismos previstos na Constituição. O único grupo que é referência formadora da sociedade brasileira que está na Constituição que tem proteção ampla e restrita são os quilombolas que estão previstos nesse artigo 216. Todo patrimônio relacionado à cultura deles e à organização cultural dos quilombolas está em que o que já faz uma diferença a forma como foi regulamentada as cavidades naturais subterrâneas pelo Decreto 99556 de 90, que tratou as cavidades como se fosse patrimônio cultural de forma ampla e restrita. quando, em primeira mão, ela seria um fenômeno natural, um elemento natural, e merecesse uma regulamentação mais ampla do que apenas o seu viés cultural. Esse Decreto 9956 é curioso porque ele tem uma origem focada em tratar a cavidade como patrimônio cultural, que levou à época o IBAMA, através do parecer da procuradora da Sônia Luínda, fixar um posicionamento interno pela impossibilidade de intervenção em cavidades. Não sei se você se lembra desse parecer, isso paralisou, de certa forma, o setor, à época, e depois ela mesmo refez esse posicionamento em outro parecer, utilizando o artigo 3º desse Decreto, que falava da possibilidade de um licenciamento correia-rima em casos de intervenções ou atividades lesivas ao patrimônio cultural. Então, já era conflituosa a matéria dentro do próprio órgão licenciador, que deveria orientar a aplicação da norma e já não havia entendimento muito claro. Havia pareceres divergentes da mesma procuradora, em momentos diferentes, mas que levava, dava margem a uma discussão muito intensa dentro do órgão aos empreendedores e no âmbito dos licenciamentos ambientais. E o próprio Decreto era realmente conflituoso. Em outro artigo, ele previa a preservação integral das cavidades para fins de estudos e uso para fins turísticos, enfim, não permitindo a sua interferência. E ainda de uma forma mais contraditória, ele, além de jogar as cavidades no âmbito cultural apenas, ele jogava a sua gestão para o Ibama, que não trata, que não tem dentro do seu patrimônio cultural. Sim, o Ministério da Cultura, através das suas entidades, como o IFAM, que realmente tem a gestão desse patrimônio cultural no Brasil. Então, criava um conflito de gestão para ser um patrimônio cultural, se tem uma questão envolvendo arqueologia, se tem algum outro valor que deveria ser tratado dentro de uma outra instituição, como se um decreto joga isso para dentro do Ibama e cria esse conflito. Então, havia uma série, vamos dizer assim, de particularidades desse decreto, que se não se empadrava dentro do escopo das leis, então, em vigor e com conflito com a própria Constituição Federal. Depois desse decreto, além de um dos atos normativos que o Ricardo mostrou, esse criou um ambiente para a edição do Decreto 6640 de 2008. Muito discutido, tanto pela área da mineral, como pela espirologia, que atua nessa área, o decreto, ele mudou isso um pouco e fixou o termo patrimônio espirológico, sem defini-lo, como o Ricardo colocou na palestra dele, mas ele menciona em duas passagens específicas, em dois artigos específicos, chama patrimônio espirológico, tirando o viés do patrimônio cultural, talvez para fazer um contraponto, mas tratando as cavidades dentro de uma visão um pouco mais ampla, com uma série de classificações, com máxima, alta, média e baixa, e com inúmeros parâmetros. Desculpa. Bom, a edição do Decreto foi marcada com uma série de conflitos, como o Ricardo já colocou na apresentação dele, e gerou uma ação no Supremo Tribunal Federal, proposta, se não me engano, na época do Ministério Público Federal, onde o Instituto Socioambiental também entrou nessa ação, só que me engano, a Sociedade Brasileira de Espirologia, não sei se ele também ingressou, e a Confederação Nacional de Indústria, né? Do outro lado. Do outro lado. Discutindo. E os pontos de discussão eram basicamente os seguintes. Os autores da ação entendiam que a cavidade natural subterrânea é um espaço territorial especialmente protegido, e a sua intervenção dependeria de lei, conforme o artigo 225, parágrafo 1º, deciso 3º da Constituição. Lembrando que esse artigo 225 da Constituição fala do patrimônio natural, o meio ambiente enquanto patrimônio natural, com bem de uso comum do povo, com bem de fuso, com todas as particularidades e regime legal que decorre dessa natureza como elemento integrante do patrimônio natural. A União defendeu o ato dela, lembrando que a cavidade é um recurso ambiental, e o decreto estaria amparado pela Lei nº 6938, de 81, como recurso ambiental, e que essa lei também prevê a possibilidade, através de licenciamento, a intervenção desse recurso ambiental. A intervenção em cavidades já era prevista no artigo 3º do Decreto nº 99556, de 90, por isso não dependeria de lei essa intervenção. Essa discussão no Supremo foi interessante em três aspectos. O primeiro dele é exatamente esse aqui. É um espaço territorial especialmente protegido? Ninguém tem dúvida que ela representa uma unidade espacial que tem seus elementos que merecem ser proteção. Mas, hoje, tudo leva nas discussões judiciais, trazendo para outras áreas do direito ambiental, como a área de preservação permanente, a área de reserva legal. Todo mundo tenta enquadrar o regime protetivo do artigo 225, com base em um acordo do Supremo Tribunal Federal, que estabelecer um regime para essas áreas que, para você fazer uma intervenção nela, você sempre vai depender de uma lei que irá a mente a forma de intervenção. A estratégia era interessante do Ministério Público ao trazer esse ponto para o debate. Só porque ele esqueceu de um detalhe. Antes do Decreto 664 de 2008, o Decreto 99556 de 1990, ele não tratava como um elemento natural onde se aplica o artigo 225 da Constituição. Ele se referia ao artigo 216, patrimônio cultural. Então, se ele deixou de ser uma área de patrimônio cultural e passou a ser um elemento da natureza e recebendo uma proteção nova, não cabia trazer esse argumento nessa ação, dizendo, olha, a cavidade antes era um espaço especialmente protegido, com esse decreto está se permitindo intervenção nela e se alterou o regime jurídico. Na verdade, ela nunca foi um espaço especialmente protegido, porque ela sempre foi tratada como patrimônio cultural. Então, essa discussão caiu por terra no Supremo. O Supremo reconheceu que poderia haver uma intervenção, até porque havia inúmeras normas que dão sustentação para isso, na legislação institucional, como a Lei 6938, a Lei 9985 de 2000 e a Lei 7805, que expressamente fala de mineração em áreas protegidas. Com base nisso, o Supremo disse que a solução é simples para essa ação. não precisamos aqui averiguar se o decreto é constitucional ou não. Se houver uma irregularidade nele, ele de ordem de legalidade é porque ele afeta, ele está em desacordo com uma lei ou não do ordenamento jurídico. Então, é uma questão que não é para o Supremo analisar. Então, eu vou encerrar essa ação. O Supremo encerrou essa ação. Com isso, ele deu sustentação ao decreto. O decreto passou a ter força e passou a ter condições de ser implementado, permitindo que houvesse a regulamentação, inclusive, pela instituição do Ministério do Meio Ambiente a respeito de metodologia. Isso superou a questão da intervenção em cavidades que dependeria de uma lei específica, macro, e que já estaria amparado na legislação, hoje, de regência. Só que o conflito não terminou por aí. Em reação ao decreto, foi proposto dentro do Congresso Nacional, pelo deputado Antônio Carlos Mendes, um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos do Decreto 6640. Isso se encontra na Comissão de Constituição e Justiça da Dania, aguardando aparecer, mas, provavelmente, em razão da ação do Supremo, essa iniciativa perdeu força e perdeu sentido. Porque as razões dela eram as mesmas razões que estavam na ação do Supremo Tribunal Federal. Foram propostas quatro outras iniciativas de projetos de lei, que eram todos arquivados, mas que trabalhavam muito no sentido de transformar uma área de proteção, de criar uma área de proteção ambiental, onde pudesse envolver as cavidades naturais sobre um regime específico. Hoje existem, basicamente, dois projetos de lei que merecem a atenção de todos aqui que estão participando ou participam dessa temática nos seus respectivos estados. O PL do Fábio Feldman, que tem um substitutivo no Senado hoje, ele está lá desde 1990. Uma particularidade, o Fábio Feldman foi um deputado que sempre trabalhou com essa temática. Na Constituição, quem batalhou para colocar cavidades naturais subterrâneas dentro do orfabouço do Bem da União, foi uma proposição apresentada por ele na época, e que teve muitas discussões se ali deveria ser protegida apenas as cavidades naturais subterrâneas ou aquelas que apresentavam algum interesse cultural ou turístico. No fundo, o resultado do debate foi que fossem preservadas as cavidades naturais subterrâneas, sem qualquer qualificação. O Fábio Feldman, nesse PL, ele se aproxima muito do decreto, da origem do decreto de 1990, do Itamar Franco, ele é muito semelhante e praticamente inviabiliza a mineração no país. Se aplicar a FERP ou as disposições que estão no decreto, ele não permitiria intervenção em cavidades para qualquer tipo de atividade. O PL 7172 de 2004, do deputado Carlos Bezerro, que está na Comissão de Minas e Energia, ele determina a identificação de sítios meteorológicos, sua delimitação e transformação em área de proteção ambiental, e prevê necessariamente empreendimentos de uma forma restrita e tímida, mas prevê a possibilidade de intervenção. uma recomendação muito genérica e pouco detalhada, que certamente traria conflitos também, não resolveria, vamos dizer assim, os conflitos hoje identificados. A diferença de técnica aqui legislativa que a gente está analisando entre um decreto e outro, e até sobre o decreto que a gente debruça hoje, que é o 6640 de 2008, ele traz algumas particularidades. O Fábio Félio, ele propôs a proteção das cavidades, ele falou assim, pela lei, inclusive pela lei, a cavidade é protegida. É como que a gente chama no direito de limitação administrativa. Eu limito o acesso a esse espaço para fins de intervenção e cria uma proteção pelos simples fatos daquela lei ser publicada. Isso ocorre com as áreas de preservação permanente no país, que você tem uma proibição genérica, as áreas que se encontram em margem de curso d'água, em topo de morro, em determinadas situações. Mas isso tem uma dificuldade muito grande de implementação, você pode ver que o conflito que existe hoje em torno de áreas de preservação permanente é o margem de curso d'água. Embora exista a restrição, essas áreas são continuamente ocupadas. Essa é uma dificuldade em termos de implementação dessa proposição. A outra proposição é de você identificar e transformar em áreas, em áreas de proteção ambiental, que é basicamente o zonamento, onde você vai criar restrições também no território. É como acontecia no antigo Código Florestal, que antes de existir as florestas protegidas pelo simples efeito da lei, antigamente o poder público tinha que identificar qual era a floresta de rendimento, qual era a floresta que merecia a proteção e declarar para estabelecer um acostamento de iniciativa dessa área. E é isso mais ou menos que esse projeto faz. Ele tenta identificar quais são os locais com cavidades relevantes que é onde vai ser transformado em uma área de proteção e delimitar esse espaço. Isso tem uma dificuldade muito grande também de ser implementado, porque você precisa olhar o território, pesquisar e declarar essas áreas. Ver quais são os possíveis conflitos que a restrição territorial ia causar, não só com mineração, mas com agricultura, energia e outras atividades econômicas. E a dificuldade financeira para você implementar isso. Se der um apostamento administrativo, muitas vezes você seria obrigado de desapropriar alguns direitos que estão ali para a fim de preservar as cavidades. Então, teria um custo muito alto para a administração pública esse tipo de medida. Bom, mas em termos do que a gente vê hoje após o Decreto 6640 de 2008, e suas dificuldades na regulamentação e implementação, esses projetos eles passam ao lado dessas questões, que são hoje eu acho que são mais preocupantes no dia a dia, principalmente quando a gente pensa em termos de licenciamento de projetos e empreendimentos minerários. Classificação de relevância, o Ricardo já expôs aqui na apresentação dele, já em outras apresentações também todo mundo já se referiu, os quatro tipos de classificação que ocorrem na área, e as dificuldades com alguns elementos que são indicadores da classificação, a subjetividade que pode estar em cada fator ali para a fim de classificação, e a restrição com uma discricionalidade. O nosso colega do Ibama falou assim, eu gostaria de ter menos discricionalidade para ter opção mais objetiva, que é importante para o órgão mental, porque no fundo é ele que assina a licença, é ele que muitas vezes se responsabiliza por aquele ato, e se vê muitas vezes processado até na pessoa física pelo Ministério Público, porque simplesmente discorda tecnicamente daquele ato. Então, entendo a sua preocupação e o setor também, eu acho que o mineral comunga essa preocupação, porque ele quer ter um critério objetivo para poder tomar sua decisão no empreendimento, se ele vai para o caminho X ou Y, e faça uma opção que seja mais ou menos poderosa para ele em termos de investimento. O outro ponto é regras para o licenciamento. Quando saiu o Decreto 6640 de 2008, pela gravidade de ser um bem da União, muito se discutiu sobre a necessidade de interveniência no licenciamento de algum representante da União para dizer, olha, a gravidade vai ser autorizada pelo órgão mental a intervenção, a forma do licenciamento, mas quem da União vai dizer que esse patrimônio dela ela pode dispor dele? Afinal, ele é um bem da União. A técnica de utilização de proteção de cavidades, ela foi muito mal feita, principalmente com a inclusão dela como bem da União. Na verdade, se a gente tivesse adotado um caminho, como ocorreu pela Mata Atlântica, que foi declarado pela Constituição como patrimônio nacional, que é coisa diferente, uma coisa bem da União. O patrimônio nacional é para efeitos de você irregular de uma forma uniforme. no país inteiro, a forma de uso e acesso e proteção àquele bem, e o permite que os outros entes federativos possam também contribuir para essa preservação de uma forma autorizada dentro de uma legislação específica. Ao você trazer como um bem da União, e eu vou fazer um pequeno contraponto aqui ao que o Ricardo disse, ele mencionou que entende que os Estados teriam margem ampla de poder de legislar sobre esse tema também. Eu vejo isso com uma certa ressalva. Acho que, como é um patrimônio da União, ainda que seja um bem de uso comum, ele está sujeito a regramentos administrativos pela União, porque se você precisa uniformizar isso, se uma União declara que o Lá como um... ele retira o fator cultural, regulamenta isso numa legislação específica, de ângulo nacional, e vem um Estado, como o Ricardo citou, de Minas, e fala, não, espera aí, que em Minas ela tem valor cultural. No Estado do Rio de Janeiro, não, aqui ela é uma área de preservação permanente. No Estado de Santa Catarina, não, aqui ela é privada. Então, cada um vai regulamentar de uma forma diferente, conflitante, e causando muito conflito na gestão desse patrimônio. Com a Lei 140 de 2011, que trata de competências no licenciamento, e que determina o licenciamento com um único nível de intervenção, eu acho que essa questão do licenciamento, ela vai sendo minimizada da necessidade do interveniente. O Instituto Chico Mendes, ao fazer a gestão do patrimônio cavernícola, vamos dizer assim, ele o faz em função das suas unidades de conservação, que é aonde a lei lhe dá poder para atuar na gestão do patrimônio das unidades de conservação. Então, tem que ser muito olhado, muito em salvo, a atuação do Instituto Chico Mendes em cavidades fora de unidades de conservação, que pode uma ser suprimida. Para você fazer a preservação de duas, na qualidade de testemunho. E ela prevê ações e medidas de caráter permanente para a preservação dessa área de testemunho. O que seriam ações e medidas de caráter permanente? Há uma tendência de se pensar nisso e olhar para essas atividades como aquisição de uma área para o empreendedor, para tornar uma unidade de conservação ou de preservar uma área dentro da área do empreendimento, que o empreendedor pudesse arcar. Mas eu acho que esse é um primeiro passo. A gente não deveria ficar só nisso e olhar o que acontece em outras formas de implementação de compensação ambiental. Vou dar um único exemplo aqui. Compensação de área de reserva legal. O sujeito tem uma área de algum empreendimento específico, ele precisa fazer a compensação da área de reserva florestal dele 20% na região sudeste e 80% na região norte. Então, ele vai adquirir outras áreas. Mas existe a possibilidade, dentro da política de unidade de conservação do governo, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação dele, fazer regularização fundiária dentro de uma unidade de conservação, de proteção integral ou não. Mas precise dessa regularização. Bom, isso é um exemplo que você poderia trazer para casa. Você tem unidades de conservação que até hoje, o apostamento administrativo até hoje não ocorreu. Porque o dinheiro, não tem dinheiro suficiente para você fazer uma desapropriação da área, ou para regularizar a questão fundiária da ocupação dessas áreas que foram declaradas protegidas, mas a proteção dela só existe no papel. Ela não foi efetivada. Então, mesmo sendo uma área de proteção integral, por que não permitir um empreendedor que faz a regularização fundiária ou toma medidas que o poder público não teria condições de tomar, arcando com o custo dela, sendo imposto a ele essa contrapartida de caráter financeiro para a fim de levar a proteção efetiva a um patrimônio espiralológico que hoje estaria ali desgoerdecido ou sem ações de gestão mais efetivas do seu conhecimento ou a sua preservação no seu uso. Outro ponto importante, principalmente quando a gente fala da medida de compensação extraordinária, quando a gente sai do dois para um e vamos negociar uma medida de substituição sucedânea a essa, seria a ausência de metodologia para se estabelecer o grau de impacto e quantificar a compensação. Então, eu tenho um impacto determinado, a gente tem até a metodologia para qualificar isso do ponto de vista da compensação mental financeira da lei do SNUC, mas como você quantifica ou você transfere aquele valor específico daquele impacto e transfere numa medida compensatória que seja compatível e que seja sucedâneo àquela prevista de dois para um. O dois para um já está delimitado, tem que fazer duas cavidades, duas áreas protegidas em troca de uma intervenção de uma. Aqui, quando você vai para a extraordinária, você não tem os parâmetros muito claros. O Instituto Chico Mendes tentou, por meio da ICM-1030 de 2012, estabelecer alguns critérios, mas olhando de uma forma muito pragmática, ele quase redunda na mesma medida de dois para um. Você pode fazer congelamento de áreas, preservação de áreas de segundos, porque na prática é quase isso. Bom, olhando para esses problemas... E aí, Raul? Prometi para você que não seria o objetivo. Esse é o último slide. O que o Ricardo me ajudou bastante, fiz uma explanação muito ampla. Em termos de proposições, olhando para a proteção que hoje está em vigor, eu acho que a gente precisa tomar uma decisão. Ou vamos manter a proteção de cavidades dentro de patamares de atos de segundo escalão, ou seja assim, decretos, portarias, resoluções, e ficar sujeito... A nossa colega ali, ela fez uma pergunta muito interessante. Até que ponto a gente poderia mudar a proteção estabelecida por urbana? Ao você ter esse nível hierárquico de proteção legal, está sujeito a mudanças, a chuvas e trovoadas. Mudou o governo? Mudou a concepção? Mudou uma interpretação? Mudou uma coisa? Mudou-se o decreto ou muda, casuisticamente, uma norma por conta de um empreendimento ou de uma situação que o país vive sem muito planejamento, sem muito uma política legislativa de para onde caminha aquela proteção legal ou para onde caminha o nível de interação com empreendimentos ou intervenções autorizadas ou de perda do patrimônio espereológico em favor de um bem que se considere necessário para o desenvolvimento do país. Então, e algumas restrições previstas no próprio decreto, como cavidades de massa relevância e o seu congelamento como área, você vê que está amparado num decreto e numa instrução normativa, e ele, do Ministério do Meio Ambiente, que fala que cavidades relevantes ou cavidades que recebem a proteção como cavidade relevante. Isso, se a gente for lá do ponto de vista de ciência do direito, não tem lógica nenhuma, não tem sustentação nenhuma. Enquanto em outras áreas, esse tipo de restrição, seja para uso do solo municipal, seja para a área de preservação permanente, a proteção está na lei e a lei delimita qual é o regime de proteção enquanto eu posso fazer intervenção. Não é em cavidades, a gente está ali ainda entre decretos e atos frágeis, do ponto de vista legal. Pode ser alterado a qualquer momento. Então, em termos de política, na área de espeleologia, proteção, talvez não seja o melhor caminho você permanecer em termos de decreto, até para a segurança do empreendedor, que amanhã vai intervir numa cavidade e vai ter que fazer proposições em termos de congelamento de área e de intervenção, até para ficar menos exposto a ações do Ministério Público, talvez um projeto de lei desse um amparo mais consistente e pacificasse um pouco mais a situação. Esse é um ponto que o setor precisa debater com mais profundidade. Lógico que esse projeto, ou norma, ou decreto, seja qual for o ato, tem que colar a gestão do patrimônio espelhológico como um todo. Ele não pode ficar como um decreto atual, que tem uma regra lá no final dele, que a proteção é feita pelo IBAMA, pelos órgãos estaduais e pelo ICMBio. Uma coisa é licenciamento ambiental, onde você autoriza uma intervenção em razão de empreendimento. Outra coisa é a gestão do patrimônio. E aquele cachorro que tem muito dono morre de fome, já dizia meu avô. Então a gente tem que ter um órgão que centraliza ações de gestão do patrimônio e olhe esse patrimônio como um todo e cuide desse patrimônio. Isso não tenha dúvida. Em termos de relevância, é uma visão minha particular, que é essa graduação em alta, desculpa, máxima, alta, média e baixa, talvez ela é muito complexa para ser operacionalizada, atrai mais dificuldade. Acho que eu poderia simplificar isso, talvez não relevantes e irrelevantes, como já era na 3 com a resolução do programa 347, ou adotar algo como se adota em outras áreas. Trazendo o exemplo das áreas de preservação permanente também. Elas são todas relevantes. Elas são áreas de preservação, áreas de proteção legal. Agora, eu excepciono exatamente aonde que eu vou autorizar. Autorizo para um empreendimento que apresente um determinado nível de interesse do Estado brasileiro. Autorizo, num caso específico, um projeto que tenha determinada situação, que atende determinados requisitos. Mas todas são de proteção. Estabeleço uma proteção simples e genérica que abrangem todas. E aí eu vou permitir intervenção caso a caso. Outra, o Decreto 99556 de 90, ele cometeu para mim um equívoco ao abrir para todo e qualquer tipo de licenciamento, para todo e qualquer tipo de atividade. Imagina você, um projeto imobiliário, hoje, pelo Decreto, se ele for atingir uma qualidade de médio ou de alta relevância, ele pode fazer uma compensação e ter uma autorização. Mas, no projeto imobiliário, você tem uma alternativa locacional. ou um projeto envolvendo uma agricultura, poderia também, você tem alternativa de área locacional. Agora, tem empreendimentos que você não tem alternativa locacional. Então, uma jazida específica, seja com exploração de hidrocarboneto, ou de potencial hidrelétrico, ou a mesma mineração, você tem, além de serem concessões envolvendo bens da União, que você tem um interesse similar ao de proteção da solidariedade no mesmo patamar constitucional, em razão desse interesse, você justificaria a União fazer a sua opção, em determinados casos, aonde que ela quer ir em termos de desenvolvimento, permitir uma intervenção de abrir mão da mineração, ou abrir mão de um certo patrimônio estereológico. Isso é uma decisão que as sociedades têm que ser tomadas, e, para se tomar essa decisão, tem que ter amparo legal. Não dá para ficar com uns caninhos administrativos, a gente fazendo disputa entre decretos e atos autorizativos menores. Outro ponto que eu acho que é fundamental, impacto negativo e irreversível, eu acho que há uma discussão e algumas propostas de programação que eu já tive acesso, sobre eles, situações envolvendo cavidades, e que existe várias definições de impacto negativo e irreversível. Olha, aquele que afeta áreas de influência, já se considera impacto negativo, aquele que afeta fisicamente a cavidade, aquele que compromete a integridade de todo o ambiente com a velícula, até onde que a gente vai considerar o impacto, há com certeza, mas aquele impacto que é significante, aquele impacto que é compensável, e aquele impacto que é sujeito a medidas de mitigação. A gente tem isso muito claro nessa regulamentação. A compensação espeleológica, acho que esse modelo de dois para um, não vejo muita razão para ele também. Eu acho que os modelos de compensação têm que ser mais abertos, permitem uma gestão maior desse patrimônio espeleológico pelos órgãos. Ele poderia, como ocorre na área da compensação ambiental, da lei do SNUC, você fixa um patamar, um valor específico, um grau de investimento e uma variação para que o órgão possa trazer um retorno com uma política que é para favorecimento de unidades de conservação. Aqui na espeleologia poderia adotar o mesmo método. Aliás, o decreto, ele prevê uma compensação espeleológica sem amparo legal. A gente está falando de um decreto, de um mecanismo de compensação. Eu estou abrindo mão de um patrimônio da União, eliminando parte desse patrimônio a troco de uma compensação sem um teto legal. Eu acho que isso precisava ser melhor amparado. E a área de influência e limite de segurança é outro ponto importante. A área de influência, hoje, há essa discussão, como o Pedro colocou, de como lidar com a área de influência, como se define esses 250 metros, até que ponto eu posso rever esses 250 metros. Eu acho que a área de influência é uma coisa distinta do que é um limite de segurança. A área de influência, ela pode ser ampla, talvez muito além de 250 metros, e pode ser afins para, é, delimitada para efeito de estudos, para que se estabeleça ações de segurança para a proteção da qualidade, permitindo talvez um avanço de labra sequenciado, desde que você respeite um limite de segurança que realmente seja monitorado e que implique uma gestão do empreendimento junto a esse patrimônio e que permita conciliar situações onde você tem cavidades na borda de jazidas minerais. Enfim, para encerrar, essas são algumas proposições que eu deixo para um ativo de provocações. Nem todas são ideias minhas ou que eu apoio integralmente, mas são questões que eu estou trazendo, pela vivência prática que a gente tem assistido, as discussões que merecem postas e avançadas. Márcio, muito obrigado.